Em um quarto de hotel, loucamente apaixonado Eu estou desesperado, feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada, e meu sono que não vem Será que me convém, sair assim por tanta estrada Conversando com a solidão, pra encontrar um certo alguém Será que me convém, ou tudo acaba e também nada Se ontem eu pulava cedo, saudade me apertou, mas não parei Minhas mãos grudaram firmes no volante, eu cavo a selene Eu quis fugir do destino, fugir da minha vida E sufocando a saudade daquela cidade É que esse meu desativo É uma mulher envolvente Amor diferente, olhar de serpente É um doce veneno Que me satisfaz Conversando com a solidão, pra encontrar um certo alguém Será que me convém, ou tudo acaba e também nada Se ontem eu pulava cedo, saudade me apertou, mas não parei Minhas mãos grudaram firmes no volante, eu cavo a selene Eu quis fugir do destino, fugir da minha vida E sufocando a saudade daquela cidade É que esse meu desativo É uma mulher envolvente É uma mulher envolvente Amor diferente, tornar de serpente É um doce veneno Que me satisfaz É um doce veneno É um doce veneno E uma mulher envolvente E um doce veneno Que me satisfaz Obrigado.